Ela tentou usar uma roupa parecida Tentou o mesmo corte de cabelo Tentou vou te contar onde ela errou Ela errou quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela errou se fosse Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só que não entendeu E pra te explicar a distância do ar É tipo de volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá morando na casa dele Ele não vai deixar descer É um amigo e outro dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É um amigo e outro dele Ela tentou usar uma roupa parecida Tentou o mesmo corte de cabelo Tentou vou te contar onde ela errou Ela errou quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela errou se fosse Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só que não entendeu E pra te explicar a distância do ar É tipo de volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer Ele não vai deixar descer É um amigo e outro dele De cabina para o mundo Roberto Voz Esse meu nome O sacado dele Erasmo A metralhadora musical Tchau